E o TikTok vai lançar uma ferramenta que permite a criação de personagens em 3D, baseados nos próprios usuários. O recurso é parecido com os que já existem no Snapchat, Instagram e em um dos aplicativos do antigo Orkut. Vejam só. O TikTok anunciou que deve permitir aos seus usuários a criação e personalização de avatares animados para vídeos mais longos na plataforma. Batizada de TikTok Avatars, a ferramenta deve permitir a criação de personagens em 3D, baseados nos próprios usuários. O recurso lembra vagamente o velho Buddy Poke, da época do Orkut, e os mais recentes Bitmoji, do Snapchat. E os avatares 3D do Instagram. De acordo com a rede social, esta é mais uma opção para que as pessoas possam mostrar a própria identidade na hora de produzir conteúdos. Segundo o TikTok, será possível escolher entre diferentes tipos de cabelos e penteados, além de acessórios como piercings e brincos. O avatar deve ser criado na seção de efeitos do aplicativo. Depois de pronto, é só gravar o vídeo. Conforme a pessoa gesticula e se move, o avatar imita esses movimentos. A primeira versão da ferramenta deve ser lançada globalmente em breve. No entanto, a rede social ainda não definiu a data. De acordo com o TikTok, o principal atrativo trazido pelos avatares é a representatividade. Para desenvolver a ferramenta, a plataforma relata ter ouvido a comunidade de criadores para ter o melhor feedback possível. Segundo a empresa, este processo tem sido usado para o desenvolvimento de todas as novas ferramentas lançadas. Um vazamento indicou possíveis recursos que vão estar presentes no Telegram Premium. Por enquanto, a rede social não confirmou quais serão as novidades na versão paga do aplicativo. Vejam agora. O Telegram Premium ainda não tem data para ser lançado, mas alguns recursos já começaram a vazar para o público. Entre as novidades, pode-se destacar o uso de emojis exclusivos, aumento de upload para 4 gigas, velocidade de download e upload ilimitada, fixação de até 10 chats e possibilidade de entrar em até mil canais e em até 20 pastas colaborativas. Além disso, os usuários pagantes também vão poder utilizar avatares animados e devem receber um emblema no perfil. O limite de caracteres da biografia vai passar de 70 para 140. Também não serão exibidas propagandas. Os assinantes da versão paga ainda vão poder adicionar 4 contas diferentes no mesmo aplicativo. O recurso que chamou mais atenção, por ser um dos poucos exclusivos dos assinantes, é a possibilidade de conversão de mensagens de voz para texto. Ou seja, usuários que não quiserem ouvir áudios vão poder transcrever mensagens. O Telegram Premium deve ser disponibilizado em breve por 5 dólares, cerca de 24 reais.